Convido agora a todos para assistir a apresentação da poesia O Futuro de Presente, pelo poeta Antônio Marinho. Marinho, ali é melhor que você fique com... Todos querem ver e ouvi-lo. Boa tarde, minha gente. Eu venho de São José do Egito, no sertão de Pernambuco, a terra da poesia, a terra da cantoria de viola. E é por isso que eu vou começar plagiando um poeta, Lorival Batista, meu avô, que também participou de maneira muito especial da trajetória de Eduardo. Numa cerimônia, depois de ouvir algumas coisas, Loro foi falar e disse, falaram diversos oradores. Agora vai falar um orador de versos. E é com esses versos que eu quero trazer mais uma vez uma homenagem a essa figura tão cara a todos nós, como tanto já foi dito aqui. E como tanto já foi dito, eu quero estender essa homenagem ao companheiro Pedrinho, Rodrigo, seu filho, que está aqui, e a todos os nossos amigos vitimados naquela inexplicável situação. Nossos amigos Percol, Marcelo, Severo, Geraldo e Marcos. Enfim, eu queria, antes de começar a poesia, fazer um registro também como poeta, como filho de São José, como filho do Pajéu, aproveitando a assistência do Brasil inteiro, através da TV Câmara, para anunciar que nós perdemos, hoje, às cinco da manhã, um grande poeta, um grande repentista, um dos maiores desse país, João Paraibano. E eu quero registrar aqui, como Pajéuzeiro, um paraibano, filho de princesa, radicado em Afogados da Engazeira, patrimônio do Pajéu e do Brasil. Estão juntos, um fazendo verso para o outro lá em cima. Eita! Vamos lá, minha gente. A semente, lançada em solo fértil, morre e nasce pela fecundação. Morre o grão para nascer a rama verde e espalhar vida nova pelo chão. Não há morte real, há transferência de lugar, de sentido e de essência. E a semente, guardada em chão profundo, brota, cresce e se aviva intensamente para ser árvore e dar muita semente espalhando mais árvores pelo mundo. Muitas vezes, olhando um jardineiro, nós achamos difícil de entender uma planta que está tão viva e forte ser tirada do solo para morrer. Mas o tempo que é mestre nos ajuda. Cada galho da planta agora é muda e onde havia um só tronco forte e erguido, nascerão muitas árvores iguais. Folha, fruto, semente e sombra a mais num jardim mais frondoso e colorido. Eduardo, Eduardo era assim, árvore forte, fruto bom, folha nova e sombra larga. E por isso, o travor dessa saudade será sempre presente em nossa carga. O futuro, porém, virá certeiro, explicar o que fez o jardineiro com a mais bela árvore do plantio. Não deixou suas galhas ressequidas, fez mil mudas de vida pelas vidas dos jardins esquecidos do Brasil. Nós, não vamos deixar murchar a luta. Se o tronco central caiu, tombou, cada um será muda, será rama do jardim que Eduardo fecundou. Quem com ele sonhou está feliz, porque vê-se espalhar pelo país uma nova visão do existir. Pelo chão, muitas mudas fecundadas, seiva limpa e raízes bem-fincadas do Brasil. Não iremos desistir. Os senhores os senhores debatem um parlamento entre bons estofados e excelências. Eu vos peço que abram mais as vistas para os secos jardins das existências. Honrem o voto de cada cidadão, plantem mudas de vida pelo chão, deixem todas as plantas mais felizes, façam sacos do adubo do trabalho, acabando a corrupção cascalho que apodrece sem dó nossas raízes. Eduardo, Eduardo, passou por esta casa e fez dela trincheira, palco e templo. Nós, que ainda pisamos nesse chão, temos sim que seguir o seu exemplo e o parlamentar especialmente, tendo o voto e a voz da nossa gente, tem a obrigação de se doar e pensar antes de água para mim, vou botar no restante do jardim, pois sozinho eu não vou frutificar. Eduardo, foi isto, doação para a luta, o Brasil e a família. Lançou muitas sementes pela vida, estaremos atentos na vigília. Eu não vou desistir desse jardim, vou regar, adubar, plantá-lo em mim e ajudar no plantio de muita gente, como um dia Eduardo fez primeiro no jardim deste solo brasileiro, cada um será planta e jardineiro cultivando o futuro no presente. Obrigado, minha gente. Muito obrigado. Viva o futuro. Viva Eduardo Campos. Viva Pedro Valadares. Viva o Brasil. Viva a luta desse povo, minha gente. Obrigado.